Boa tarde para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é setor de hortifruti, a gente acompanhou durante 2021, que foi um ano que sofreu, sentiu bastante os impactos, né, seja ela, sejam eles climáticos ou da pandemia, mas encerrou aí, de acordo com o índice CEAGESP, com acumulado de 3,56 no ano, mas para a gente entender o que isso significa na prática, eu convido aqui agora então para conversar com a gente o Mauro Ramos dos Santos. Mauro, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, é o Paulo Rodrigo, o Mauro não está, mas é um prazer estar com o seu programa. Nós íamos falar com o Mauro, é isso? Isso, aí o Mauro teve um problema e não pôde estar presente. Então tá bom, Paulo. Bom, então seja bem-vindo, de qualquer forma, ao Notícias Agrícolas. Vamos lá, eu queria entender, a gente acompanhou no ano passado, o setor sentiu bastante impacto de pandemia, principalmente por conta das restrições, enfim, comércio fechado, mas vocês divulgaram aí que encerrou o ano, então, com um acumulado de 3,56%. Como é que você avalia esse número? Paulo, é um número positivo? Ficou dentro do que era esperado? Como é que a gente resuma o que aconteceu? Sim, o índice no geral acabou bem, porque ao longo do ano a gente teve alguns problemas, como geadas e depois secas também, que acarretaram a alta de alguns produtos, principalmente verduras e legumes. Então, até no final, como 3,56% do ano, então foi um bom índice. Foi uma pequena alta, mas foi uma alta já esperada. E desses produtos que sentiram impacto, principalmente climático, a gente consegue pontuar quais foram os mais afetados durante o ano passado? Então, no meio de julho, entre julho e agosto, teve uma geada muito forte, principalmente a gente pegou legumes, como pegou abobrinha, pegou pimentão vermelho, amarelo, os pimentões em geral, pegou alface em geral, porque a alface é muito sensível, e alguns produtos com o banana e o mamão, que foi o que mais afetou no setor de frutas. Então, eles acarretaram um pouco na alta naquele momento. E ele veio se recuperando ao longo do período, até chegar no final do ano, já um pouco melhor os preços e a qualidade também para o consumidor. E, Paulo, quando a gente fala R em pandemia, infelizmente a gente tem acompanhado o avanço da contaminação pelas novas variantes, enfim, é uma preocupação? Estou te perguntando isso porque, anteriormente, quando a gente conversou com o CEA GESP, era muito pontuado isso, era uma preocupação para o setor por conta de medidas de restrição, enfim, como é que começa 2022 nesse caso? Então, a gente começa, como terminou, como essa Omicron é mais contagiosa, mas ela é menos letal, então a gente já espera no começo mesmo ter um impacto grande, mas para o nosso setor aqui, eu acho que não vai ter muito, a não ser que comece a ter restrições de horários, festa de restaurante, aí complica um pouquinho. Mas, por enquanto, a gente vê tranquilo, por enquanto, isso, né? O nosso setor, eu acho que não vai mexer muita coisa por enquanto, porque eles estão fechando mais shows, né? Que é onde que dá mais público mesmo. O nosso não é mais restaurantes, supermercados, então o nosso é mais controlável, vamos dizer assim. Tá. E em relação à condição climática, a gente viu nas primeiras semanas, nos primeiros dias de janeiro, que choveu bastante, importante áreas, produtores de alguns produtos comercializados no CEA GESP, né, Paulo? Isso traz preocupação também? A gente pode ter oferta limitada ou com baixa qualidade de algum produto nos próximos meses? Então, em janeiro, já por si só, já é uma época chuvosa mesmo, então a gente já se prepara para essa estação. Está tendo um pouco ativo, porque está sendo no Brasil inteiro, mas por enquanto a gente não vai ter desabastecimento, tá? Vai ter produtos pontuais que vão faltar, tipo verduras e legumes, ela tende a diminuir a oferta. Por quê? Porque a qualidade, como o sol e chuva, ela acaba estragando mais rápido. Então, mas desabastecimento, não. Vai ter um pouco menos de oferta, mas nada que assuste o consumidor por enquanto. Tá, e em relação aos estados produtores, qual que chama a atenção? O que a gente precisa ficar atento nos próximos meses, Paulo? Então, a chuva que a gente todo mundo está vendo nos noticiários, é Minas, né? Minas e Bahia é a região produtora muito forte de uva, de manga, de mamão também. Então, e isso, e banana também, né? Banana afetou bastante, era uma entre safra e, como a chuva, estragou o resto que tinha. Então, mas estamos já pegando de outros municípios, como Espírito Santo, Santa Catarina, que é o próprio São Paulo mesmo. Então, a cultura mesmo vai buscando em outros lugares onde estiver melhor para não ter desabastecimento. Então, foco para esse começo de ano para o setor, Paulo. Continua sendo condição climática? A gente precisa ficar ligado nisso, no que está acontecendo no campo? É isso mesmo? Sim, sim. É, como eu te falei, né? Legumes e verduras já são mais sensíveis, né? Então, é uma preocupação um pouco maior. Agora, frutas. Bem, frutas estão bem abastecidas. Tem muita fruta no mercado, graças a Deus. Teve época de pêssego, agora que no final do ano, todo mundo comeu pêssego, porque teve uma ótima safra de pêssego nesse ano, que não teve um ano retrasado, porque deu muita praga, e também, por causa da pandemia também. Então, teve vários fatores que não foram bons no ano retrasado. Esse ano já foi super bom o pêssego e as ameixas também. Então, abasteceu bem o público em geral. De modo geral, expectativa positiva, então, para 2022? Sim, no começo, lógico, com essas chuvaradas, a gente vai ter algumas culturas, como eu já te falei, que vai ter probleminhas, né? Mas, em geral, nada que assuste. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto, é sempre muito importante a gente ter o CEA GESP aqui com a gente, para a gente entender o que está acontecendo nesse mercado. Obrigada, viu? Ah, sim. De nada que dispõe. Tchau, tchau. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Paulo Rodrigues. O Paulo, ele falou em nome do CEA GESP, que trouxe para a gente que, apesar de algumas dificuldades enfrentadas pelo setor em 2021, o acumulado do índice CEA GESP encerrou o ano com 3,56%. Esse número é considerado positivo, já que, como a gente mencionou aqui durante o nosso bate-papo, teve alguns problemas. Essa questão de restrição por conta da pandemia foi um fator que pesou bastante para o setor de hortifruti. E a expectativa para 2022 é positiva. Fica um cenário de alerta para a questão das frutas que são comercializadas na parte mais alta lá do país. A gente sabe que choveu bastante na Bahia, em Minas. Tudo isso pode ser que venha a resultar em queda de qualidade do produto e queda de oferta e pode refletir lá na frente no preço final. Mas tudo isso a gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço muito a sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.